Em Brasília também teve muita torcida pela seleção. Para atender a população e os visitantes, foi feito um reforço na área de saúde. Quem tem mais informações é a repórter Priscila Machado. A FanFest, espaço da FIFA criado para o público assistir aos shows e jogos da Copa do Mundo, recebeu em Brasília torcedores como Anderson e a esposa Mirelle, grávida de seis meses da Sofia. No meio da galera, mais emoção, mais vibração. Na hora que sai o gol, todo mundo grita junto e é bem mais emocionante. Super animado. A filha já vai nascer, entendendo da Copa. E no meio da festa, caso alguém precise, foi montado um esquema especial de atendimento de saúde para os dias de jogos. Em Brasília, a FanFest conta com sete ambulâncias do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, além de 16 carros de apoio. As ambulâncias são equipadas com os mais modernos equipamentos. Desde uma simples medição de pressão, remédio para pressão arterial, para glicose, até uma parada cardiorrespiratória. Nós temos equipamento para suporte avançado de vida para os casos mais graves que ocorreram. Nos últimos três anos, 10 mil profissionais foram capacitados pelo Ministério da Saúde para atuar na Copa do Mundo. As 12 cidades-sedes dos jogos vão contar com 531 unidades do SAMU, como esta, além de 66 UPAs e 67 hospitais, que vão atuar de forma integrada. A expectativa é atender, em média, 170 pessoas nos dias de FanFest e de jogos. A ideia do SAMU é também desafogar o atendimento nos hospitais. O melhor em termos de atendimento vai ser oferecido aqui. E o objetivo é que essa assistência, ela resolva os casos de menor complexidade, para que o paciente não precise ser encaminhado para os hospitais, para que os hospitais fiquem preservados para a demanda deles, que já é bastante aumentada. E os casos mais graves, a gente consiga dar o primeiro atendimento com qualidade o mais rápido possível.